Então vamos lá, já botei uma textura aqui, ela está pequenininha, mas é para isso que eu botei o VWMap, ele vai me permitir arrumar essa textura. Então, quando eu estou aqui dentro da aba de modificação com o VWMap selecionado, estou lá no meu plano, no modificador dele, eu tenho várias opções aqui que ele me deixa ajustar. Eu posso pegar, eu estou dizendo para ele, faça um mapeamento planar, é um plano, mas poderia ser cilíndrico, poderia ser esférico, poderia ser um box para ele dar ao redor de um box. E aí eu tenho que ajustar o tamanho desse aqui de acordo com o tamanho real da garrafa, porque o que eu quero daquela imagem é ela pura, sem distorção, independente do tamanho que ele está. A imagem que a gente recebeu aqui, ela já está me dizendo que essa imagem está com 200 por 66 centímetros. Eu poderia fazer visualmente, mas a gente não vai fazer, tá? A gente vai ajustar aqui, ó. Tirou o Railroad, esse botãozinho aqui, ó, logo no Map, e aí ele me habilitou o Bitmap Fit. Vou clicar no botão, e ele vai pedir, você quer que eu encaixe essa imagem que está aplicada como textura, com a proporção de que imagem? Me dê a referência. E aí a gente vai selecionar a mesma imagem aqui como referência, tá? Ok? Do Open. E ele vai ajustar aqui, ó. Ele diminuiu o elemento. Alguém está com dificuldade aí? Isso acontece. Então vamos aprender, vamos aprender com o erro, né, o que acontece ali com o evento, e vamos salvar o nosso. Para que se ele fechar, a gente não comece do zero, né? Arquivo, salvar como. Bom, uma vez que eu tenho a garrafa desenhada ali, eu tenho a imagem da garrafa, eu posso reduzir aquele plano para se encaixar no tamanho da garrafa. Não que seja realmente necessário, tá? Mas se a gente quisesse fazer assim, ó, por exemplo, um pôster numa parede, né, ou quisesse fazer qualquer referência, a gente poderia. Agora manipular aquele, essa dimensão aqui, ó. Então vou diminuir ali a largura, opa, não dentro do VW, mas no plano, tá? Diminuir a largura, e ele vai reduzir o plano até encaixar no tamanho correto. Posso diminuir a altura também, e ele vai se ajustar. Selecionei aqui, tá? Eu tenho dois elementos. É assim que a gente vai fazendo no 3D Max. Então eu tenho um elemento plano, que é uma coisa. É o plano que eu criei. Se eu selecionar este elemento plano, eu modifico coisas do plano. Ou seja, se eu modificar a largura, estou modificando a largura do plano, ok? Se eu modificar a altura, eu vou modificar a altura do plano. Se eu aumentar o número de segmentos, eu estou aumentando o número de segmentos do plano, ok? Quando eu passo para o nível de cima, esses dados aqui não são mais referentes especificamente ao plano. Eles são referentes à textura aplicada no plano. Se eu começar a mexer nesta dimensão aqui, eu vou estar mexendo no Bitmap Fit que eu fiz. Eu vou estar alterando aquilo ali. Se eu pegar agora nessa largura aqui e começar a mexer, ele vai voltar a distorcer a imagem. Porque eu estou pedindo isso para ele, né? Estou aumentando aqui. Daí eu voltei, pedi de novo Bitmap Fit. Ele voltou, ele reajustou. Se eu começar a alterar qualquer coisa aqui, eu estou alterando essa proporção. Se eu quiser reduzir o plano para ele alcançar a imagem, eu tenho que voltar no nível do plano e modificar a largura aqui, ó. Até ele fechar em volta da garrafa. Ok? Tá. Então esse vai ser meu plano de referência. Agora o que eu quero? Eu quero passar uma linha aqui, ó. E fazer metade dessa garrafa, que é tudo que eu preciso. Não preciso de mais da metade. E depois que eu tiver essa linha da metade da garrafa, eu consigo ir duplicando essa linha e trabalhando ela para fazer qualquer elemento que precise desse formato. Ok? Para eu fazer isso certinho, não desenhar mais do que eu preciso, eu vou alinhar esse plano na metade. Deixar ele bem no eixo aqui, que é o centro, que é o ponto zero. Para eu não precisar ficar tentando adivinhar onde é que é o meio. Aí eu vou trabalhar com o centro de simetria dele. Selecionando a ferramenta mover, ele aparece aqui o gizmo, né? Para eu conseguir mexer ou somente em X, ou somente em Y. Em Z não aparece porque eu estou em uma vista plana, estou vendo de frente. Mas se eu tivesse aqui em perspectiva, o gizmo me mostra o Z também, né? Ok? Quando eu estou na ferramenta mover, ele me habilita essa área aqui embaixo. Então eu posso ajustar qualquer uma dessas alturas. Por exemplo, X está em 6.5... 6 ponto alguma coisa. Digito zero, ele volta. Z está em 3 e pouco. Se eu... Clicar aqui e botar... Ah, botar direito não funciona. Se eu botar zero, ele vai alinhar. Só que como o gizmo, né? O manipulador está exatamente na metade da altura do elemento aqui, da garrafa. O zero é na metade, né? É, digamos, o umbigo ali do meu plano. Mas eu tenho o tamanho total dele. Eu posso olhar aqui... Ah, ele tem... 137... 138. Vamos fazer aqui. 140. Fica mais fácil. Então minha imagem tem 140. Eu posso botar Z... 70. E aí ele está alinhado com a base aqui. Ok? Assim eu consigo alinhar ele do jeito que eu quiser, centralizar, porque daí eu consigo utilizar esse eixo como uma referência. Então vamos desenhar essa linha aqui, ó. Eu vou vir aqui novamente na criação. A nossa primeira parte aqui é a criação de geometrias, né? Sólidos, volumes, coisas com face. Mas aqui do lado eu tenho os primitivos, né? Os shapes antes do primitivo. E aí no shape eu posso pegar uma linha, tá? E começar a desenhar. Eu só vou botar aqui mais ou menos no zero. E vou fazer bem grosseiramente os pontos. Não precisa ter muito detalhe. Porque isso aí a gente vai ajustar depois, tá? Quando eu digo não precisa ser muito detalhe, eu não preciso dar o zoom aqui e fazer cinco pontos um do lado do outro, tá? Mas quando tiver mudança de direção, eu achar que aqui vai precisar porque tem uma curva, eu posso botar uns pontos a mais. Depois a gente vai afinar isso. Ele vai ser uma segunda linha daí. Ele não vai, ele não vai continuar aquela linha. Mas tem como unir as linhas depois. Só que vai começar a dar a chance da erro, né? Mas dá, sem problema. Agora eu quero editar esses vértices aqui pra arredondar eles, né? Então eu tenho como manipular cada um desses vértices pra ele ir arredondando. Ele entende o ponto, mas ele gera uma curvatura pra acompanhar esse vértice. Então eu posso vir aqui novamente na linha e pedir um modificador. Posso selecionar direto aqui, ó, os vértices. Bom, na aba modificar eu consigo aqui abrir, ó, a linha. Eu tenho vertex, segmento e spiline, né? Então eu posso, selecionando cada um desses, que ele corresponde a essas três figurinhas aqui embaixo, ó. Escolher o que que eu vou modificar, ó. Se eu selecionar a vértice, eu seleciono os vértices. Então, por exemplo, quem clicou fora num ponto, ah, esse ponto aqui não devia estar lá. Se eu clicar aqui na aba de modify, vou abrir a linha, selecionar a vértice, eu consigo ajustar a altura daquele ponto, por exemplo. Ou a qualquer direção, né? Pra um lado, pro outro. Consigo ajustar. Se eu botar segmento, ele pega o segmento entre dois pontos. Aí se eu quiser deletar, separar, tudo mais. O spiline, ele seleciona a linha toda. Oi? Tem como criar um ponto entre dois pontos? Tem. Tem como incluir, mas não precisa incluir nesse momento. Tá? Tem como mudar o atete também com a segunda linha lá que tu fez, e tu consegue dar mais um atete. Aqui em refine, você consegue acrescentar pontos, tá? Então, selecionei o vértice ali. Vou botando pra baixo ali, em geometria, refine, eu poderia vir aqui, clicar que ele adicionou um ponto. Então, esse ponto, ele tá no momento, ele é só um ponto. Eu não consigo fazer nada com ele. Mas eu posso, botão direito aqui, ó, botar Bézier, Bézier Corner, Corner ou Smooth. O que que isso quer dizer? O Corner, ele é uma quina, né? Um bico. O Bézier, ele tem um único controlador que eu consigo girar e arredondar esse vértice. E o Bézier Corner, ele quebra esse manipulador em dois e me permite ter um reto chegando numa linha curva, né? Vou mostrar aqui a diferença, só pra vocês entenderem, ó. Esse aqui, no momento, tá como o Corner. Se eu botar Bézier... Ele fez uma curva aqui, tá vendo? E eu consigo ajustar essa curva nesse manipulador verdinho que tá aqui, ó. Então, se eu reduzo, eu reduzo a intensidade da curva. Se eu giro ele, eu ajusto a curva, ok? Assim, eu consigo ajustar com o Bézier Curve. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, e botar, em vez de Bézier, desculpa, botar o Bézier Corner, eu consigo, ó, o manipulador tá quebrado. Eu tenho um manipulador verde aqui e eu tenho um aqui embaixo. Se eu manipular o de baixo, ele faz a curva embaixo, mas o de cima não vem, ó. Não acompanha. Eu posso deixar o de baixo reto e fazer a curva no de cima. Dessa forma, eu consigo ir manipulando todas as curvas que eu precisar aqui. Ah, eu achei que eu precisava de um ponto extra aqui. Posso ir lá, né? Habilitar o... Na geometria, o Refine e adicionar um novo ponto ali. E aí, ajustar ele. Desabilitei o Refine. Posso ajustar aqui, ó, tá? Então, com o Bézier, eu posso ir arredondando essas curvas, tá? Posso selecionar todos os vértices aqui pra baixo, se quiser. Botão direito e deixar eles todos em Bézier. Aí ele vai dar uma ajustada, ó. Todos esses pontinhos verdes são manipuladores. E aí eu vou ajustar esses manipuladores pra deixar ele mais arredondado, né? Mais próximo da garrafa real ali, ó. Assim. Posso mover... O ponto, se eu quiser, e ajustar o manipulador. Assim. Como que ele fica arredondado? Eu selecionei todos os vértices. Posso fazer um por um, mas é melhor selecionar todos os vértices. Botão direito em cima de um vertex. Pra ele abrir o menu de contexto, que é esse aqui, ó. E aí, aqui, nesta binha aqui, ó. Eu tenho os diferentes controladores. Ele tava em corner e eu mudei ele pra Bézier. Aí, através desse manipuladorzinho verde, eu consigo ajustar as curvas, ó. Ó. Pessoal, se eu tiver trabalhando aqui, ó. E eu quero manipular esse ponto. E esse pontinho verde aqui do manipulador tá atrás do gizmo de movimento. Eu posso vir aqui em View. E desselecionar o Show Transform Gizmo, ó. Aí ele apagou aquele de movimentação. Eu só tenho que lembrar depois de botar ele lá de volta. Senão, uma hora eu vou achar... Não sei o que que tá acontecendo, né? Acrescentar vértice. Eu vou vir aqui em Refine. Estou com o vértice selecionado. Na sub-aba Geometria, tem o Refine. Quando eu clico e ele tá azulzinho, eu tô no modo de edição, ó. Quando eu clicar em cima da linha, ele vai adicionar um vértice. Pra eu parar de adicionar vértice, eu sou obrigado a clicar novamente pra ele parar de adicionar vértice, tá? Pra deletar um vértice. Seleciono o vértice e aperto a tecla Delete. E ele deixa de existir. Então, eu vou separar essa aqui. Eu vou copiar, porque eu quero usar pra coisas diferentes, né? Tá. Selecionei minha linha. Posso selecionar daqui ou posso selecionar diretamente em cima dela. Ferramenta mover, tecla de atalho, W. Ok? Antes de eu clicar, aperta Shift e aí clica e move pro lado. Quando eu soltar o botão do mouse, ele vai aparecer a janela. Tá? Aí bota em cópia. Que a gente não vai querer que uma coisa fique modificando a outra. Agora eu tenho duas linhas aqui, ó. Linha 1 e linha 2. Apesar delas serem iguais, são distintas, né? Posso ocultar esse plano pra eu ver a linha. Agora sim, o que a gente quer, né? Bom, eu quero primeiro, esse aqui, eu quero duplicar ele pro outro lado, né? Posso deixar o plano ali de referência. Mas com a linha selecionada... Bom, eu vou selecionar o segmento inteiro, a Spilline aqui. E em Geometria, eu vou procurar lá embaixo o Mirror aqui, ó. Tá? Lá na minha Geometria, vou pra baixo, tem o símbolozinho de espelhamento. Então, notem que esse símbolozinho de espelhamento existe aqui em cima também. Só que são coisas diferentes, né? Aqui em cima eu espelho o objeto, como um outro objeto. Aqui embaixo eu já tô espelhando dentro do plano lá, ele vai ficar unido já. Tá? Vai ficar dentro da mesma referência. Então, eu vou pedir pra ele fazer uma cópia. E aí eu vou clicar no Mirror, né? Mirror vertical aqui, com eixo vertical. Vai copiar na horizontal. Tá? Esse primeiro, eu clico no Mirror, ele criou, ó. A outra linha aqui, ó. Tá vendo? Fiz a cópia. E movo a cópia. Até encaixar um bem próximo do outro. E aí, como esta função aqui, ó. Automatic Welding. Tá habilitado. Quando eu chegar com o ponto final próximo o suficiente do outro ponto final, ele junta os dois pontos finais automático. Se tiver numa distância, no meu caso aqui, né? Menor do que três centímetros. Ó, eu posso fazer esse... Essa minha linha, ela tá passando do eixo, né? Isso aqui depois me dá um trabalhinho, tá? Eu posso selecionar ela e ajustar a posição antes de fazer o Mirror, se quiser. Porque daí o Mirror vai ficar exato. Mas eles se ligam pra uma linha quando grudar o outro mais? Não, ele gruda um ponto no outro. Só que se eu não tiver com isso aqui centralizado, o que acontece é que ele pode engordar a minha garrafa um pouquinho. Ou eu vou ajustar certinho na garrafa. E ele vai cruzar as duas linhas. Aí eu vou ter que ficar fazendo ajuste manual. Então vamos lá. Temos aqui, então, nossa garrafa. Se tudo der o certo, ela está fechadinha e não tem problemas. Né? A gente quer fazer o nosso painel ali, né? Deixa eu ver uma perspectiva aqui pra gente ver o tamanho do cara. Então, ó, se isso aqui é uma pessoa, vamos supor 1,65m, aqui o painel tem 1,80m, mais ou menos, né? Esse painel aqui tem o recorte da garrafa. A gente vai utilizar essa garrafa que a gente tem pra fazer esse painel aqui. O total da altura desse objeto aqui... Posso botar, aumentar um pouquinho a interpolação pra 12 aqui. Posso deixar adaptativo aqui, tá? Esqueci disso. Essa interpolação é... Ele calcula quantas... Digamos, ele suaviza entre os vértices, tá? Se eu boto adaptativo, o Max vai pensar a respeito do que botar. E eu não preciso botar um valor específico. Mas no tamanho do objeto, vamos fazer um retângulo de 1,80m, né? Então, vou fazer ali, ó... Na primeira aba... De criação... Do lado da geometria tem o Shapes, eu vou fazer um retângulo, tá? Vou fazer um retângulo aqui ao redor dessa garrafa. Vou pra aba de modificar aqui. E vou ajustar o tamanho desse... Desse painel. Vamos fazer ele com, digamos... 80... O... 180... Opa! Ok? Se o centro dele... Ele tem 180, o centro dele, então... Pra eu ajustar a posição... Deixar ele encostado no chão normalmente... Vai ser 90, né? Aí ele vai estar na base aqui, ó. Botei 180, mas pode ser menor, acho. Pode ser 180. Ficou muito grande? Em relação ao quê? A gente seleciona a nossa garrafa e vai escalonar ela agora. Tá? Então, assim, ó. Essa garrafa a gente trabalhou sem tamanho, né? E esse painel agora a gente tá botando um tamanho de acordo com o nosso projeto ali. Se quiser olhar de acordo com o passo a passo, a gente pode fazer o tamanho correto ali, ó. 160 com 60 de largura. Também pode ser. Vou fazer isso. Aí quem fizer em casa faz igual. Ó. 60 por 160. Eu quero que a base dele esteja nessa linha aqui que é a base, né? Do meu projeto. Se eu olhar em perspectiva ali... Eu quero que isso aqui esteja encostado na base aqui, tá? Pra eu fazer isso, o meu manipulador da altura e tudo mais... Do objeto, quando eu seleciono o retângulo... Tá bem no centro geométrico da peça, né? Ou seja, metade da altura, metade da largura. Se a minha peça tem 160 de altura, aqui a posição dele em Z aqui embaixo tem que ser quanto? 80. Aí ele vai estar a 80 de altura, né? Este ponto está a 80 de altura do solo. Ok? Posso posicionar a minha garrafa numa altura confortável, só deixar uma base aqui, que isso aqui vai ser um recorte do meu painel, né? Se a gente olhar a nossa imagem, a gente vai ver que tem umas bolhas aqui desenhadas, né? Tem mais ou menos o quê? Um quarto do painel sobrando? Um pouquinho menos. Então, eu posso ajustar o tamanho da minha garrafa pra ficar daquele tamanho. Como é que eu faço isso? Com a ferramenta escala aqui, ó. Vou clicar e ajustar o tamanho um pouco, ó. Fiz esse retângulo aqui, 160 por 60, ok? Posso ajustar essa altura aqui. Mover ele um pouquinho, não precisa ser especificamente alguma coisa, é só pra ele não encostar no chão, que a gente vai estrudar ele aqui, ó. E precisa ter um espacinho da base aqui, ó. Tá? E aí a gente vai unir as duas peças pra fazer essa extrusão. Selecionando o retângulo, eu posso aplicar ali, Edit Spline. E aí eu consigo adicionar esse novo, esse shape que eu tinha ali, né? Então, eu vou dar aqui, ó, Attach, Geometria, e vou selecionar o objeto. Aí ele vai virar uma única coisa, ao invés de virar duas entidades separadas, né? Agora, em eu mover, ele é uma coisa só, não são dois shapes. Agora eu tenho o lado inteiro do painel ali, que eu posso aplicar uma extrusão, por exemplo. Agora é a hora da verdade, senão vai dar erro. E aí ele faz, eu conseguiria dar uma altura, né, ó, extrusão de 8 centímetros. Ok? Eu devo conseguir chegar nesse resultado. E aí Obrigado.